Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Me desculpem, mil desculpas que ontem eu não consegui postar o vídeo, né? Na realidade eu nem tinha vídeo gravado, porque eu estou assim nesse frenesi de armazém, negócio de decoração, enfim, um bocado de coisa por causa da obra que vai ter aqui em casa. Então assim, eu tô tentando preparar a casa, mas enfim, vamos lá pro vídeo de hoje, gente, de uma marca assim que, olha, gosto muito. Todas as máscaras até agora que eu investi foram boas, algumas melhores que as outras, né? Então por isso assim que eu resolvi trazer esse vídeo aqui com um cronograma com a Mende, né? A Mende inclusive é uma marca que eu investi em mais algumas máscaras. Eu comprei aquela Liz, não sei o que lá, que é a roxinha, né? Que é como se fosse uma dupla da Liz Unlimited. Eu comprei essa aqui também, hidracasco, que vocês tinham me pedido e tal. E essa aqui também, gente, que é uma das mais baratas, que é a Gold Black. Então essas que eu falei agora, realmente eu ainda tô pra testar, tá? Mas tô assim bem querendo testar porque é uma marca que nunca me decepcionou. Na realidade assim, não teve nenhuma máscara que eu tenha ousado, tenha dito, nossa, essa aqui, nossa, essa aqui é horrível. Não, as máscaras da Mende no meu cabelo são muito boas, algumas melhores que as outras, né? Então vamos lá pro vídeo. Então assim, eu trouxe um cronograma H&R e trouxe uma máscara aqui a mais pra vocês. Na realidade duas, mas uma delas vai entrar aqui na etapa do cronograma, vocês vão entender. Então vamos lá começar com a etapa mais básica, a etapa de hidratação. Vocês já sabem, né, que a hidratação é aquela etapa mais volátil, que traz muita maciez pro cabelo, né? Que ao pé da letra deveria trazer maciez, já que acrescenta água no nosso cabelo. Então quando o nosso cabelo ele tá bem hidratado, com aquela água guardadinha ali, então realmente o cabelo fica mais macio, né? E é assim, ótimo pra usar aí num... O que é ótimo aí pra usar no efeito rebote, né? As pessoas que tem o cabelo que pesam com facilidade, geralmente optam por hidratação. E assim, a Mende é uma marca muito boa. Não é uma marca de salão, uma marca profissional, mas assim, é uma marca que, nossa, dá banho em muitas outras marcas aí de salão, tá? Então como hidratação eu deixei aqui pra vocês uma das melhores máscaras dessa marca, que é a Mende Shine Extreme, que inclusive já tem resenha aqui no canal, gente. É um nível de hidratação que é uma coisa maravilhosa. Essa máscara aqui, ela contém a sericina. A sericina representa ali 30% da proteína da sede. Então você ia pensar, né, nossa, então é etapa de reconstrução e tal. Mas veja só, a sericina, ela ajuda a trazer flexibilidade pro cabelo, tá? Então ela não é responsável por aquele efeito enrijecedor que a gente tá acostumada de ter ali no córtex. Então pra etapa de hidratação, gente, ela é perfeita. É perfeita mesmo. Então ela, por ela ter essa proteína, né, que é a sericina, ela ajuda a manter a água mais no cabelo. Não sei se vocês sabem, mas as melhores máscaras de hidratação são aquelas que contêm proteínas, tá? Porque a gente sempre pensa assim, ah, nossa, hidratação pra mim é hidratação pura. Mas a hidratação pura, ela tem, assim, um efeito volatilizante muito alto, né? Então ela volatiliza, o cabelo, ele seca com mais facilidade. Então se o cabelo ele tá mais seco, se ele tá precisando, assim, de um grau um pouco maior de hidratação, então é melhor dar preferência por máscaras de hidratação que contenham alguma proteína. Não necessariamente precisa ser a queratina, tá? A queratina também ajuda porque ela ajuda a trazer esse equilíbrio hídrico. Então essa máscara aqui, gente, é maravilhosa, muito maravilhosa. Inclusive meu cabelo ele tá aqui com a etapa de hidratação, tá? É, que tá preso aqui justamente porque meu cabelo ele fica mais volumoso com a hidratação, ele fica mais leve. A não ser que eu use um levinho mais forte. Mas essa máscara aqui é muito maravilhosa, assim, ela é, ela entra pra mim até aí fora do cronograma também, sabe? Como uma máscara extra, uma máscara de brilho, né? Já que ela promete brilho, então ela promete e ela cumpre muito. Deixa eu mostrar pra vocês a textura dela, ela é assim, ó, mais molinha e tal. Então, assim, é aquela máscara que dá vontade de usar todo final de semana, né? Se eu vivesse embalada, indo pra barzinho, agora não dá pra eu ir, tá dando pra eu ir. Mas, assim, é aquela máscara de festa, né? Aquela máscara embelezadora também. Então, tem o benefício da hidratação do cronograma e esse benefício também do brilho, que é tudo de bom, né, gente? Uma máscara que traz brilho. Vamos lá pra etapa de nutrição, né? A etapa de nutrição, vocês já sabem, né, com a minha preferida, que é essa aqui com o nome nutrição. Essa aqui, eu sempre tô falando dessa máscara aqui no canal. Eu sempre tô indicando pras meninas que falam comigo no Instagram que, às vezes, o cabelo tá ressecado. Às vezes, ele não tá nem poroso, ele tá ressecado. Então, essa máscara cai como uma luva. Se você tem, assim, aquela criança na sua casa, uma criança de, sei lá, oito, nove anos. Hoje, eu fui na casa de uma amiga e peguei no cabelo da sobrinha dela. Nossa, o cabelo da sobrinha dela, gente, alta porosidade, ressecamento nas alturas. Eu disse, não, fazer um... Aí, ela queria fazer um botox no cabelo da menina. Eu disse, não, calma, né? Então, ela é uma cauterização, não sei o que lá, mas o cabelo dela não tava precisando de reconstrução. O cabelo dela tava precisando de nutrição. Sabe aquele cabelo áspero que chega, fica assim, parecendo uma vassoura? Pronto, era o cabelo dela. Então, eu indiquei essa máscara. Essa máscara, ela é extremamente maravilhosa. Vocês sabem, assim, que a Mandy, ela carrega realmente aí nos ativos botânicos, né? Então, essa máscara é tudo de bom, gente. Ela é uma manteiga. Ela é maravilhosa. Pra fazer uma humectação noturna, pra fazer uma humectação rápida de 30 minutos. Pra usar, realmente, como um tratamento de nutrição no chuveiro. Então, eu acho ela, assim, maravilhosa. Antes dessa, se eu não tivesse testado essa, com certeza, nesse vídeo aqui, estaria a Mandy Olhos Egípcios. Que, até hoje, eu amo aquela máscara, gente. Até hoje. Então, mesmo na época que meu cabelo era bem progressivado, e mesmo hoje, com o cabelo mais natural, eu continuo amando. Sendo que essa aqui, ela é mais rica, sabe? Ela envolve mais o cabelo. O tempo de pausa, assim, é uma coisa maravilhosa. Que você não acredita que vai fazer, sabe? Realmente, resultado, entre aqueles 5 minutos. Então, assim, eu gosto muito desse produto. Muito, muito mesmo. E ela tem, assim, manteiga de cereais, óleo de semente, ira-sol, mix de óleos nutro e funcionais. E, realmente, gente, a composição dela é de aplaudir, tá? A composição dela é tudo isso aqui, tá? Então, assim, ela é muito maravilhosa. É óleo, eu nem lembro aqui quais são os óleos que vêm. Mas eu sei que, assim, que esse blend no meu cabelo é maravilhoso. Então, pra você que tá fazendo cronograma capilar, essa aqui é uma máscara puramente nutritiva, tá? Ela não tem aqueles componentes de reconstrução, como queratina, proteína, etc. Ela é mais, realmente, puramente nutritiva. Então, assim, meus aplausos para essa máscara da Amende. Eu ainda não testei os outros itens do cronograma, hidratação, reconstrução dessa linha. Porque, na realidade, isso aqui é uma linha, tá? Ela forma um cronogramazinho. Vou deixar aqui a imagem pra vocês. Então, é uma das opções de cronograma da Amende. Porque tem uma outra opção mais baratinha de cronograma que eu vou deixar aqui a imagem pra vocês. Sendo que eu nunca usei. Até agora, eu não usei. Mas aí, se com o passar do tempo eu testar e gostar, eu trago aqui pra vocês, tá? Mas, como nutrição, essa aqui é power. Agora, assim, se o seu cabelo é muito fino, aí, realmente, você vai na óleos egípcios, sabe? Porque aquela óleos egípcios, ela é mais... Ela é mais, como é que eu vou dizer? Mas fina, essa aqui já é mais pesadona, tá? Essa aqui, na minha opinião, é uma das melhores nutrições nacionais, com toda certeza. Pra etapa de reconstrução. Eu tenho muita vontade de testar aquela RMC, né? Que é a reposição de massa capilar. E tem também a outra. A R, e vou deixar aqui a imagem pra vocês. Realmente, eu nunca usei, tá? Essas aí são, assim, pra um nível... É como se fosse, assim, um nível mais profissional. Né? Então, é como se fosse um... Dois passos, três passos, eu nem lembro agora. Mas, assim, é um tratamento mais completo. Né? Mas aquelas ali, realmente, eu não testei ainda. Mas, assim, como reconstrução aqui, eu deixo pra vocês, com certeza. Uma máscara que minha vida toda, assistindo o YouTube, todo mundo falava nutrição, nutrição. Quando eu deixei no meu cabelo, nossa, reconstrução na hora. Agora, desde a época que o meu cabelo era bem progressivado, bem danificado, feita essa imagem que eu vou deixar aqui pra vocês, como até hoje, tá? Então, que é essa aqui, a amêndoa, óleos marroquinos. Gente, essa máscara aqui, ela é bem pesada na reconstrução. Você fala assim, poxa, mas como assim, Milena? Ela não é uma máscara que ela tem queratina. Como assim que ela é de reconstrução? Veja só. Aqui na composição dela, ela tem o óleo de amêndoas. É um óleo super nutritivo, realmente muito bom. Especialmente pra superfície do fio. Vem com óleo de argã, vem o extrato de tamarindo e tal. Então, assim, não tem nada na composição que te diga, você olhando, assim, pra composição, que ela super vai dar um resultado de reconstrução. Mas é, é, que no começo da composição, ela tem... Logo no começo, o terceiro ingrediente aqui já é o quê? A manteiga de karité. A manteiga de karité, gente, ela tem um poder. Se ela vier em grande quantidade, ela tem um poder até reconstrutor. Pode acreditar em mim. Então, assim, você sente muito que o cabelo fica mais denso, sabe? Aquele cabelo mais pesado, aquele cabelo reconstruído. E o óleo de argã, que também vem aqui, gente, não é brincadeira, tá? Então, assim, é uma máscara muito boa pra etapa de reconstrução, se você não tá podendo investir na RMC, naquela outra linha, tá? Na outra linha azul. Então, ela é assim, manteiga e o cheiro, né, gente? Nossa, essa máscara aqui, eu tenho ela há pelo menos dois anos e nunca mudou o cheiro. Nunca, nunca, nunca. Mas, sabe que eu cuido bem, né, dos produtos, eu deixo dentro do armário e tal, os produtos assim, mais naturais. Então, assim, essa aqui, realmente, deixo de recomendação. Se você não puder comprar essa outra linha aí, né, que eu falei pra vocês, que é a linha mais profissional. Mas essa aqui super vai atender. É claro que algumas pessoas dizem, nossa, mas deu puramente nutrição no meu cabelo. Outras pessoas, ah, meu cabelo ficou leve. Mas, no meu cabelo, realmente, eu sinto uma etapa de reconstrução mais forte. É tanto que eu usei ela poucas vezes, tá? Então, ela é muito boa pra etapa de reconstrução, ao meu ver. E uma máscara aqui que eu deixei pra vocês, ela também faz parte da etapa de reconstrução, mas eu deixei aqui como uma máscara extra, né? Que é essa aqui, ó, a Mandy Botanic Beauty, a verdinha, né? Que quando foi lançada, no caso, essa aqui, a branca, a branca também eu acho perfeita. A branca seria, assim, uma hidronutrição. Se você gosta de hidronutrição, vá na branquinha dessa aqui, porque é uma máscara leve, sabe? Ela tem uma nutrição leve, ao mesmo tempo, ela dá um brilho no cabelo. Já tem resenha daquela máscara aqui no canal. E olha que eu usei só a máscara, então eu não tenho shampoo. Então, assim, eu gostei muito dessa. Nossa, eu gostei muito das duas. Mas essa aqui, quando eu comecei a fazer... Quando eu comecei a fazer aqui tranção capilar, então, que eu não tinha cortado no meu cabelo. Na realidade, eu nunca fiz o Big Chop, mas eu tirei ali um palmo do meu cabelo no ano passado. Mas antes disso, que eu ficava... Nossa, eu não quero desapegar do meu cabelo. O que é que eu fazia? Eu fazia toda semana, toda semana mesmo, pegava uma máscara que traz um poder de aumentar a massa do cabelo, né? Como essa aqui. E usava, pelo menos nessa área aqui de baixo. Na área onde tinha progressivo. Então, isso me ajudou muito a prolongar esse meu corte, sabe? A adiar esse meu corte. Então, assim, eu lembro que essa máscara aqui, nossa, ela acrescenta uma massa no cabelo. Sabe? Aquela textura fofinha, maravilhosa. Sem deixar o cabelo duro. Ela não tem queratina. Ela só vem aqui com proteína, tá? Ela já vem dizendo aqui que fortalece e aumenta a resistência dos fios. E realmente é isso que ela faz. Então, se você faz muito uso de fonte calor, você faz muita prancha, você faz botox progressiva, eu indico muito essa máscara, tá? Você pode até colocar ela na etapa de reconstrução também. Então, ela traz preenchimento, tá? Então, ela é maravilhosa demais, demais. Eu só sinto, assim, não usar mais ela porque eu vivo fazendo resenha, né, gente? Então, assim, é difícil. Agora que eu voltei a tratar meu cabelo três vezes por semana, né? Voltei a ser gente de novo, né? Depois de três meses da gestação. Então, agora eu tô conseguindo tirar um dia, assim, pra mim. Pra dizer assim, ah, hoje eu vou usar o que eu quiser, sabe? E essa aqui, com certeza, vive na minha mira porque é uma máscara extremamente maravilhosa. Ela tem um cheiro, assim, meio de sabonete, sabe? Mas é um cheirinho bem bom. Então, ela tá dizendo aqui que é para cabelos fracos e quebradiços. Então, já denotando a etapa de reconstrução, sendo que é uma reconstrução de preenchimento. Não é uma reconstrução super de cronograma, sabe? Um cabelo que tá muito danificado. Não é uma máscara de reconstrução de resgate. Realmente, não. Se você tá com o cabelo partindo, realmente você opta por alguma coisa mais forte. Ou essa aqui, ou então outra, né? Aquela daquela linha azul. Mas essa máscara aqui, ela é extremamente maravilhosa. Então, eu colocaria ela hoje em dia, na minha etapa de reconstrução. Se você tá fazendo transição capilar, se você faz uso de fonte calor, super dá pra entrar na etapa de reconstrução, tá? Então, ela é muito boa. Livre de parabéns de silicone, corante. Então, ela é liberada para a técnica de no pull, tá certo? Então, ela é muito, muito, muito boa. E assim, é uma máscara que, por ser a Mandy, claro que eu esperava ser coisa boa, mas ela superou a minha expectativa, sabe? Ela é muito, muito gostosa. A diferença para a branquinha é que a branquinha, ela deixa o cabelo com aquela textura mais fininha, sabe? Assim, um cabelo mais assentado. Essa aqui, realmente, ela acrescenta um volume. E é muito bonito. Fazer o uso dessa máscara aqui, fazer uma escova, minha filha, é arraso, tá? Parece que você fez uso de um produto importado extremamente caríssimo. Então, eu amo essa máscara verde. Amo muito mesmo. Então, foi esse aqui, o cronograma. O cronograma da Milena, né? Se eu fosse fazer um cronograma capilar, escolher assim, a América, o que é que eu iria usar ou então, o que é que eu iria recomprar? Seriam esses produtos aqui, tá? E se você já usou, assim, mais máscaras da Mendy, deixa aqui nos comentários a sua opinião, qual seria a tua H, tua N, a tua R, né? E uma máscara extra aí que você goste. Eu poderia ter trazido também como máscara extra aquela máscara azulzinha, de reposição de massa. Eu vou deixar aqui a imagem dela para vocês. Mas eu senti que, assim, que ela é mais fraquinha, sabe? Por exemplo, em relação a essa aqui, nem promete essa questão aí de reposição de massa, sensação de sei quantos mil fios a mais. Essa aqui nem promete, mas ela cumpre mais do que ela promete. Então, por isso que eu preferi trazer essa aqui. Por isso que talvez eu nunca tenha trazido resenha daquela outra. Porque a outra, assim, deixou meu cabelo bom, mas não ficou, não foi aquela coisa surpreendente, sabe? Por isso que eu resolvi trazer essa. Mas se você tem outras experiências com a Mendy, já deixa aqui no comentário, que eu vou adorar saber sempre a opinião de vocês, tá? E se você está chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!